Bom dia, galera. Não tô entendendo a sua cara de assustado. Eu acordo assim. Alguém me ajuda a levantar, né? Iniciar o dia. Tá um pouquinho complicado aqui. Eu tô muito triste com a minha burrice. Muito triste. Por quê? Eu deixei isso aqui aberto a noite toda. Virou uma pedra. Meu Deus. Daqui a pouco eu vou ali na depilação, Alê, e eu queria dizer uma coisa pra vocês. Hoje eu não quero guerra com ninguém. Ó. Não quero guerra com ninguém. Olha só. Não quero guerra com ninguém. Seguinte. Um monte de gente me manda aqui. Gustavo, mas pelos são bonitos. Pelos são bonitos pra vocês. Eu não ligo nos outros, mas em mim eu não gosto. Eu tiro tudo. A única coisa que eu não tiro é na barba. Eu tiro só aqui, ó. Nessa parte. Ontem, eu tava me sentindo muito mal, né? Que eu tomei um picolé. Aí eu falei, não. Isso não pode acontecer. De novo, né? Aí eu decidi trocar o picolé, né? Isso é importante. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti